E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox Dicas de hoje E hoje a gente vai aprender a configurar a net aberta no seu Xbox One Windows 10, isso mesmo Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é com o Windows aberto, seu computador aberto, você vai lá no comando cmd, cmd ou ponte de comando ou msdos, como você preferir Aqui dentro do cmd você vai digitar ipconfig, nesse ipconfig aqui a gente pode notar aqui Que tem os ip's da sua rede, tá, esses ip's da sua rede aqui é do seu computador, a sua rede e o getware pradão Bom, anote eles aí que a gente vai precisar desses ip's aqui, tá Então você anota aí no bloquinho de notas Bom, eu não vou anotar aqui, eu já sei o meu de cabeça, mas vamos lá Bom, você entendeu, você vai ter que pegar esses ip's aqui e anotar Bom, feito isso, o segundo passo, lá no seu console, no Xbox One Você vai lá em configurações Todas as configurações Rede, configurações de rede Você vai vir aqui, ó, configurações avançadas Pode notar que a minha já tá aberta, porque eu já fiz, então Não tem como eu mexer Mas eu vai vir aqui em configurações avançadas IP E vai em manual, IP manualmente Tá, aí você vai digitar o IP Porque eu tô no Windows aqui, ele aparece em cima aqui da tela pra mim digitar com o teclado Só que eu não quero digitar com o teclado, olha lá Já apareceu o meu IP, tá Ok, é esse mesmo Então configuração A mesma coisa com o Getter Ele vai aparecer pra mim no teclado aqui, mas eu não quero Tá Aí você vai digitar a máscara de rede, né Conforme tá aqui nesses ip's do cmd Tá, tá aqui ó, igualzinho, tá Só que observação Deixa eu voltar aqui um pouquinho Olha lá, o meu IP dessa máquina é 249, né Opa, saiu Vamos voltar aqui 249 final 248 da minha máquina, tá E o do meu Xbox tem que ser um número diferente da minha máquina, tá Se você tiver mais equipamento, tem que tomar cuidado Põe um número bem diferente Eu já ponho tudo alto Pra não misturar com os celulares Outros aparelhos que entram na rede Então O do meu Xbox ficou 249 A da minha máquina é 248, tá Então, ok Tá tudo ok E fica caindo porque eu tô mexendo na rede, então Já viu, né Ok Vai ficar caindo porque eu tô mexendo na rede dele E perde minha conexão Então, next Vai ficar perdendo Porque eu tô configurando meus IPs de novo E o getter também Mesma coisa Tá Ok Perdeu agora de vez Porque eu alterei toda a configuração Vamos voltar lá de novo nele Deixa eu ficar um pouquinho mais rápido Tá Olha lá Você pode ver lá que o IP O IP lá 249 O meu getter Tá E a máscara de rede Igualzinha do computador Vocês podem anotar aqui A diferença é esse número aqui Que não pode ser igual Tem que ser diferente Então, por quê? Você tem que pôr um IP fixo Tá Porque na hora de abrir as portas Ele precisa ter esse IP Porque toda vez que você desligar o roteador Ou acabar a energia Se você não tiver com ele fixo Pode mudar o IP Então, as portas do roteador Não vai mais cair pra ele Por isso que a net sua Não fica aberta direto Tá Feito isso Beleza Se você quiser configurar o DNS Também você configura Eu configuro o DNS Conforme a minha internet da fibra ótica Que é fornecida Você pode colocar a do Google Que é padrão Tudo 8 8 8 8 8 8 888 não É o 8.8.8.8.8 Tá Ou o outro que você preferir Bom Feito isso Ele vai testar a conexão Olha lá Tudo ok com a internet Tá Beleza O meu internet tá ok Qual que é o próximo passo O próximo passo Você vai vir nesse site Aqui o chamado PortForward Tá Vai tá no link da descrição do vídeo Você vai fazer aqui Vai procurar o seu Coteador Tá Ou seu modem Que você tem na sua casa O modelo O meu é esse aqui Um TP-Link WR740N Eu vou lá no T TP-Link TP-Link Qual que é o meu modelo WR740 Tá ok Aí ele traz aqui pra mim Como é que eu configuro ele O que que eu tenho que fazer Acessar a porta dele O número dele Tá Pela internet Que é o que eu tô fazendo aqui O número dele Tá Esse número aqui é o ATL Não é o original dele Tá Então vai da configuração do seu O original dele Esse aqui é o 192.168.62.1 ADMIN ADMIN Outro modelo pode ser diferente também Vai vir no manualzinho do seu roteador Você pega lá e configura Viu aqui Ele é igualzinho a tela Esse site aqui dá quase todos os modelos de roteador Para você e molda Então Tá Depois do segundo passo No roteador Você vai vir aqui ó Nessa aqui ó Forward Virtual Serve Você vai vir aqui então Só que o meu não tá em inglês aqui Meu tá em português Que é direcionamento É Meu tá em português Direcionar porta Servidor virtual O que que eu vou fazer aqui Vou adicionar uma porta Tá Essas portas aqui Estão aqui no site da Microsoft Que vai também Vai tá no link da descrição do vídeo Essas portas aqui E vincular eles Ao IP Do seu Do seu Xbox Tá Então você vai vir aqui ó Adicionar Vai pegar a porta aqui Um exemplo 88 88 Vai colocar aqui Aqui E o IP do seu O IP do seu Xbox 10.1.1.49 É isso aqui Aqui não mexe Aqui também Não Aqui não E só salvar Eu vou salvar Vai dar um erro Falando que já tem Tá Já existe Tá Então eu vou voltar aqui Porque eu já configurei Vocês podem ver que tá aqui Todos eles Tá Você vai fazer a mesma coisa Para cada um desses aqui Tá Depois de feito tudo isso aqui Se o seu roteador tem O famoso DMZ Aqui Aqui no site Aqui tá explicando Fazer uma por uma das portas Aqui Isso Todas elas que estão lá Na Microsoft Só seguir esse tutorial Aqui que dá certinho Feito isso aqui Se o seu tiver A área DMZ No seu roteador Abilite e coloca o seu IP Aqui tá Porque isso aqui Esse DMZ aqui Nada é Nada mais Que liberar Todas as portas necessárias Para o seu console Ou seu equipamento Funcionar corretamente Então libera Todas as portas Para esse IP Eu coloco elas aqui Porque eu uso Eu uso conexão remota Via internet Então acessa o meu Xbox Remotamente De qualquer lugar Que eu tiver Não só local Mas de fora também Isso aqui vai ficar Para uma outra Um outro tutorial Como acessar de fora Tá Bom Feito isso aqui Tem outras portas Aqui também Do meu que também servem Para esse Para fazer o roteamento De fora Não vou explicar elas Só essas aqui Que a Microsoft Pede aqui No site delas Tá Feito isso Beleza Tá ok Tá Salva Depois de salvar Você vai vir aqui E reiniciar O seu roteador Precisa ser reiniciado Tá Feito isso Reinicia seu roteador Espera um pouquinho Vai voltar Aí você vai lá No seu console Novamente Ele vai perder Conexão Lógico Você vai vir lá E vai estar aqui Agora A NAT Aberta Se caso não tiver Aberta Você vai fazer o seguinte Vai vir aqui Teste de conexão Teste de conexão De multiplayer Tá Vai esperar Que demora mesmo Tá Espera Espera E vai esperando Tá Assim que terminar Essa Essa verificação Da conexão Sua Com o multiplayer Quem vai ver Se ela tá rápida A latência O ping Como é que tá A velocidade Vai fazer todos os testes Necessários No final Você vai segurar O botão RT RT RB E RB Os quatro ao mesmo tempo Tá Você vai segurar o botão Então RT RT RB E RB Segura os quatro E aperta o vermelhinho Tá O botão vermelho O que que acontece Com isso Quando você fazer Isso aí Ele vai Obrigar O seu roteador A liberar as portas Que já estão Liberadas Feito isso Ele vai reconhecer E vai aparecer Na tia aberta Ok O meu não vai aparecer Mais porque já foi feito Tá tudo certinho Funcionando Então Essa é a dica Se você tá com um problema De Com problema De conexão Aí Olha lá Eu segurei RT RB RT RB Ele apareceu Isso aqui As velocidades Feito isso Você aperta o vermelhinho Tá Ele vai aparecer Tipo Nat E aberta Tá Ele vai mudar Para aberta Você volta Ok Voltou Ele vai aparecer Com uma aberta Ali E é isso aí Simples e fácil Galera E o vídeo Vai ficando por aí Se você gostou do vídeo Dê aquele joinha Compartilha com os amigos E não se esqueça De inscrever No canal Fui 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 Fui